É galera, hoje tem um pessoal aqui em casa. Pessoal, apareceu aí embaixo. Gente, hoje a Ana Júlia e o Pedrinho estão aqui em casa e pra quem não sabe, os dois são os meus melhores amigos e eles estavam viajando lá em Teste, eles estavam lá em Balneário Camboriú. E o seguinte, eles chegaram de viagem, eu acho que faz uns dois dias mais ou menos, e eu falei pra eles vim aqui em casa porque eu tava com muita saudade de vocês, tá? Você também sabe, hein? Eu estava com saudade, viu? Gente, seguinte, eu tava com muita saudade deles e assim, eu precisava falar com os meus melhores amigos sobre uma coisa que provavelmente eles não devem saber, mas eles vão descobrir agora e vocês também vão descobrir agora. Mas, Letícia, o que seria que você tem que contar pra eles e pra gente também? Eu tô começando a gostar sim do Vinícius. E porque recentemente a gente tá se vendo bastante, a gente tá se vendo muito, tá acontecendo muitas coisas na minha vida e ele tá presente em tudo. Enfim, eu comecei a ter aquele sentimento e eu acho que meus melhores amigos deviam saber disso. E assim, gente, faz tanto tempo que eu não gostava de alguém, hein? Porque, de verdade, eu não lembro minha última vez que eu comecei a gostar de alguém. Eu acho que minha última vez foi usar nela mesmo. Meu ex-namorado, então faz muito tempo. Mas, enfim, gente, tô muito animada pra falar pra eles, então bora contar essa notícia porque eu tô muito feliz, assim, sabe? Então, bora. Ó, galera, o que que vocês estão fazendo com esse negócio de piscina? Ai, não, Pedro, Pedro, não! Gente! Vai! Coitada! Para, Pedro, para! Para, Pedro! Pedro, não! Para, para, chega! Deu! Ó! Ó! Fudeu, né? Ai! Sai! Sai, garota! Ó! Basta na mão, Júlia, agora! Parou, hein? Não! Tá bom, chega, parou! Limite! Limite! Deu! Acabou! A brincadeira acabou porque... Por quê? Ah, mano, não tô mais com saudade de vocês, cara? Eu ia falar assim, nossa, tô morrendo de saudade! A gente explotou, não é, mãe? Vai, barulho! Eu sabia que eu ia comer pizza e não tem pizza. Ai, cara... Tá zoando? Tá noco? Tá noco? Eu tô com saudade, você dá um abraço aqui no seu irmãozinho. Eu também tava com saudade do meu irmãozinho. Mas, seguinte... Mano, eu acho que o Mar de Balneário que corrompeu a cabeça dela. Ô, como que ele foi em BC, Balneário Camboriú? Muito legal, muito divertido. A gente não fez muita coisa. A Ana Júlia é muito preguiçosa. Mas posso explicar? Mas posso explicar? É que aqui eu tava fazendo um monte de vídeo, fazendo um monte de coisa pra eu não poder viajar e fazer tipo uma viagem de boa. Primeira vez pra eu ficar tranquila. Foi engraçado que a mãe dela falava, sai desse quarto, não sei o quê. Ela falava assim, calma, a gente precisa de um dia pra ficar só dormindo de casa, dormindo um pouquinho. A Ana Júlia tava viajando, você queria ficar dentro do quarto, do hotel. Eu fiz essa viagem pra isso. Ela falou isso três vezes, a mesma coisa pra mãe dela. Mas eu fiz essa viagem pra poder descansar, porque eu tava fazendo muita coisa aqui em Londrina. Tá. Entendi. Ela tá louca de ficar no quarto viajando. Mas é o seguinte, galera. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês que comecei a sentir agora. Então não é que eu tava guardando aqui. Eu só tava esperando. Tá bem? Você tá sentindo fome. Medo de estudar. Não, não é isso. É outra coisa. O quê? Eu acho que vocês nem vão esperar por isso. Tipo, eu falando isso, Lelê. Falando isso. Então fala louca, eu quero ouvir você falar. Cara, você é grossa, mano. Eu tô brincando. Ó, mas é o seguinte, escutem. Ó, cara, levanta, 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 levanta. Eu tô com medo de... Seguinte, ó, deixa eu te ver a mão. Não, é tenso, é tenso. É. Não, não precisa ser tenso. Depende da reação dos ciumentos, entendeu? Porque o Pedro é bastante ciumenta, a Ana Júlia é bastante ciumenta. É, quem é o seu ciumenta? Ah, você... Você é assim, cara. Não sou. Um pouquinho, depende com quem seja. Ó, mas é o seguinte. Eu, Leda Hornet... Fala logo, Luquinha. Eu tô nervosa. Eu tô muito nervosa. Vocês não têm base, não? Eu tô com medo. Eu tô muito medo, Luquinha, Luquinha. Isso tá alguma atrapalhada. Seguinte, eu estou começando a gostar de uma pessoa. Não, não, não. Calma. Ah, de novo não, velho. De quem? De quem será? Do Vini. Quem? Do Vini? É. Você acha que é do Vini? Acho. O que foi, Pedro? Não vou nem te falar nada. Por quê, cara? O que foi? Mano, você tá louca? Você não acha que você tá muito recente, não? Você começar a gostar de uma pessoa, assim? Eu também acho. Eu tô junto com o Pedro, assim. Por quê? Sei lá. É que se você parece, você não consegue ficar sem ninguém. Tá brincando, Lê. Tá brincando. Mas, assim, é que, na verdade, amor a gente não controla, né? Exatamente. Amor a gente não controla. Mais murro na cabeça, controla. Mas, ó, o seguinte, respondendo a sua pergunta, Ana Júlia, sim. É o Vinícius, tá gostando do Vinícius. Oi, não foi. O deduço. O deduço, o deduço, cara. Quanto que vai ser o casamento? Não, casamento não. Vinícius, você tá assim, cara? Namorando é difícil, né? Não, calma. Namorando não, né? Gostando de uma pessoa. Por que você tá assim? Diferente. Mano. É, você não quer ver ele se apaixonando por outra pessoa, né? Tipo... Não, eu quero. Tipo, assim, o Vinícius, querendo eu não, ele é uma pessoa boa. Tipo, ele é meu amigo pra caramba. Ele é gente boa, gosta. A gente é muito amiga, eu amo ele, mas... Eu tô percebendo, mas você tá gostando. Eu amo o Vinícius, é uma pessoa ótima, mas longe de você. Oxe. Ó, assim, eu sou mulher, então assim, eu meio que entendo ali, porque tipo, amor... Pedro, você tem que entender. Amor, é igual vocês também. Eu não entendo, cara, meu coração tá mais congelado. Então, é que o nosso coração... Tá zaralhando, hein? O nosso coração... Tá zaralhando. É mais molinho, entendeu? Não é de pedra. Isso, bate. Bate. Tipo assim, ó. Amor acontece do nada, a gente não tem um período... Ah, naquele tempo eu vou gostar dele. Naquele tempo eu não vou gostar, não. Não é assim. Não é assim. Burger. É, galera. Realmente... Eu te apoio, assim. Eu te apoio. O que fazer feliz pra você, daí... O momento que começar a fazer merda... Então... Tá, entendi. Tá, entendi. Aí é o que começa, né? Tá, então você é tranquila se eu gostar de alguém. Suave, me apoia. Apoio, apoio. E se der alguma coisinha a mais? Ela se apoiou. Ela se apoiou pra você. Porque eu tô gostando. Eu quero ter alguma coisa e você apoia. Não, isso aqui tá muito do nada, cara. Isso não é trollagem, não, né? Não é trollagem, cara. Eu sou trollagem pra ficar muito brava. Não é trollagem. Não é trollagem. Juro pra vocês, gente, que não é trollagem. Você tá me julgando, você pode? Eu... Não, nego, eu não tô... Não é trollagem, gente. Eu juro pra vocês que eu tô começando a ter... Eu tô te apoiando. Sentimentos, por isso eu acho que pra vocês deve ser do nada. Porque a última pessoa que eu gostei, como eu falei pra vocês, foi usar nela. Sim, exatamente. Então, tipo, faz muito tempo que eu não gosto de alguém, então eu acho que vocês devem pensar isso mesmo. É, já faz muito tempinho. Eu acho que pode ter... Eu apoio, igual. Eu apoio só a partir do momento que estiver fazendo ruim, daí... Aí para. Aí para. Aí eu não apoio, não. Tá certo, mas... Vini, eu vou te caçar se fizer alguma coisa. Fala de novo pra ele, eu vi. Eu vou te caçar, Vini, tá vendo? Você não machuca ela, porque o que vai te machucar é você. Tá ligado, né, pai? Tá ligado, né? Olha isso. Mas enfim, gente... Mas enfim, ó... Queria falar isso para os meus melhores amigos. O Pedro também é assim, mas eu já vou falar com ele, vou aliviar o coração dele. É, ele tá ciumento. Isso que tá, depois passa. É questão de momento. É momento. Mas enfim, gente, é isso. Precisava falar para os meus melhores amigos que eu tava sentindo sentimentos pelo Vini, mas de verdade, eu tô começando realmente a gostar dele. Só que... Ó, escuta uma coisa, não quero que essa conversa saia daqui. Oi? Tipo, eu não quero que o Vinicius saiba. Tipo, fica quieta. Não, tá, fica tranquila. Caladinha. Ouviu, Pedro? Vou arrumar o namorado pra ele. O que você falou? Vou arrumar o namorado pra ele. É aqui a namorada? Eu sou a namorada dele? O que você tá falando? Olha, nem ficou ainda. É? Mas enfim. É, vocês já ficaram? Nunca. E por que você tá falando que é o namorado dele? Porque eu quero, se eu tô gostando dele, eu quero ter alguma coisa com ele. Mas você toma cuidado, porque será que ele tá gostando de você? Fica a dúvida. Fica a dúvida. É, você não se iluda, né? Ó, mas tá. Por isso eu tô falando pra essa conversa não sair daqui. Não, não sai. Nunca troque o certo pelo duvidoso, hein? Virou o caneta. Entendeu isso? Não, eu entendi. Mas quem seria o certo pelo duvidoso? Ele é duvidoso, porque você não sabe se ele gosta de você. Isso. É, mas tá... Por isso eu tô falando. Por isso eu tô falando, pra não sair essa conversa. Beleza? Mas, bom, aqui pode ficar tranquila. Mas enfim, galera, contei pros meus amigos que eu tô gostando do Vinícius. E sim, realmente tô sentindo alguma coisa, só que eu vou ir devagar, pra não me iludir, porque eu não sei se ele sente a mesma coisa por mim, assim. Eu vou, tipo, tranquila. Eu, tipo, não vou demonstrar muitos sentimentos, porque eu tenho medo de me abalar. Mas, é isso. O que vocês tão fazendo, cara? Mano, vocês tão muito loucos. Mas enfim, gente, vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei ter feito esse vídeo. Eu queria fazer esse vídeo faz um tempinho já. Só tava esperando esses malucos chegarem aqui em casa, pra gente conversar tudo. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.